O Cash App é o software de vendas e inteligência comercial mais desejado pelos gestores modernos. O programa de computador é uma ferramenta revolucionária. Em poucos meses de uso, você vai notar pelo menos três mudanças significativas na sua empresa. Melhor desempenho da equipe de vendas, crescimento de vendas e aumento da lucratividade. Não é milagre, é experiência comercial e tecnologia. Uma ferramenta usada e testada pelas empresas com o melhor desempenho do mercado e que está disponível para você. Atualmente, as companhias utilizam pelo menos três softwares para gestão comercial. Um para administração financeira, outro para relacionamento com o cliente e mais um para gerar planilhas e relatórios. Já imaginou o trabalho que dá a unir todas essas informações? O Cash App resolve definitivamente todos esses problemas. Porque todas as informações de gestão, desde os históricos do relacionamento com o cliente até o pós-venda, estão armazenadas em um só lugar. Basta qualquer dispositivo conectado à internet para ter todas as informações à disposição, onde você estiver. O programa calcula o quanto em volume e lucro a sua carteira de clientes pode gerar com alta precisão. Ele recupera a margem de lucro da empresa porque você poderá configurar critérios para aumentar a rentabilidade e evitar negociações que parecem vantajosas, mas que na verdade são resultados de equívocos na formação de preço. O Cash App também estipula a rotina de trabalho para os seus vendedores e mostra ao gestor a performance de cada um. Disponibiliza histórico de vendas e margem de lucro para negociações mais vantajosas. Sugere ao vendedor outros produtos que o cliente pode comprar, mas que por algum motivo deixou de ser vendido. Tudo de forma intuitiva e que realmente funciona. Para os gestores. Além de todos os gráficos, números comparativos que você possa imaginar. O programa faz o monitoramento em tempo real da performance de cada vendedor. Uma ferramenta importante na hora de definir promoções e treinamentos específicos. O Cash App também ajuda na formação de preços com base em todas as variáveis que um produto possa ter, seja ele lançamento ou não. Os recursos são inesgotáveis. E se você quer saber mais, não deixe de agendar uma demonstração ao vivo com nossos consultores. Cash App. Mais um produto do Grupo Vian. Ética, competência e inovação.